Música Eu comecei com desenho mesmo, criança, o tempo inteiro desenhando, pintando. E eu passei essa infância na cidadezinha chamada Palatina de Goiás, que é um lugar que eu tenho um completo carinho. Eu lembro que não tinha asfalto, era terra batida, e tinha uma feira do rolo, tipo um shopping chão, assim, todo mundo estendia. E aí tinha tudo, assim, no PVC, periquito, cachorro vira-lata, e vida mesmo, aquela coisa pulsando. E aí eu trouxe isso para a pintura, esse imaginário de fuleiragem, do universo Mambembe, que é um universo que pulsa a criação o tempo inteiro. Aí eu comecei a buscar essa memória na internet. Eu utilizava os animais trepando, os vira-latas, as crianças enfiando dentro do cu do cachorro, para falar o quanto a gente é preso dentro da sociedade enquanto sair dos padrões, do que é imposto para a gente. Então você traz essa imagem banal para um espaço de contemplação, sempre tentando fazer uma crítica ao que é dito erudito e trazer o que é a vida real. O que importa é essa vida real que está acontecendo, o que importa é a rua. Existe um primeiro olhar que fica ali, e aí o que está por trás daquela camada é introjetada, que são os questionamentos da normatividade, da heteronormatividade também, do controle dos corpos, da questão da mulher. São muitas amarras que existem. Eu, como pintora mulher, também tenho essa questão. Esse ambiente íntimo, mas também que tem um certo humor, que é da mulher bebendo cerveja, depilando. Então são essas construções de narrativas heterogêneas que dão essa carga de humor e também tem essa crítica mais pesada. É por isso que eu não paro de pintar, porque sempre vem uma questão. Quando eu acho que eu resolvi algo do que a pintura me questionou, do suporte, das imagens, aí vem um outro questionamento. Você está me provocando em alguma instância, me provocando em quantas sensações, em quantos sentidos, inclusive não só o da visão, eu acho que para mim isso é o lugar da arte.